Ai, tava então, mas você mudou, eu tô aqui, eu perguntei pra ele, que não sei o que é que tal. Melhor semelhagem, melhor acabar pra aqui. Boa sorte, boa tarde pra todo mundo, né, tu tá chegando com os donos da bola, a gente se encontra aqui na Band amanhã, a partir das 11 horas, até lá, um beijo. Você não acha que você pode se perder? Não, eu dei uma alisada e depois cheguei junto, pô. Porra, sai, pô. Você acha que ia vir bom pra ele viver? Eu acho. Eu tava lá em Londres.